Aline rejeita a armar dada por gentil. Irene ameaça M. Agatha comenta com Angelina que Antônio está com a dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luíde será o seu sucessor. Luíde comenta com M que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonathan depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. M se assusta ao ver Agatha na pausada e diz a Luíde que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu um eliminar, anulando a audiência e que as terras não são mais da professora. Graça teme a assistência de Irine em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. M conta a Aline conta a Luíde e Aneli que Agatha assassinou várias detentas enquanto estava na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer estrelação de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família La Selva. Hélio visita a Petla na clínica. M rouba os dólares de Aneli. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se pronunciar contra o pai. M oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprova que Irine tem um caso com Vinícius. Agatha decide pagar M pelas provas contra Irine. Enzo conta a Berenice que Tadeu desviou dinheiro da cooperativa e sugere que o casal aplique um golpe. M escuta a Irene combinando um encontro com Vinícius e conta para Agatha. Agatha pede a Hélio que espere mais um pouco para contar a verdade a Petla. Jurecer tem uma visão de Aline grávida. Jussara fica escismada quando Aline passa mal. Luide consegue rever os dólares de Aneli com M antes de a mãe fugir da cidade. Com a ajuda de Agatha, Antônio fraga a Irene com Vinícius na cama de um motel. Antônio humilha a Irene e ameaça Vinícius. Agatha humilha a Irene. Luide devolve os dólares de Aneli que M roubou. Irene pede ajuda a Luide. Jurecer comenta com Agatha que acontecerá uma coisa boa na vida de Aline. Vinícius consegue fugir de Antônio no momento em que o produtor rural é pego pela polícia. Hélio percebe que Agatha é a vítima e se nega a continuar fazendo parte do plano da mãe. Silvério tenta convencer Antônio a não agir com violência. Jônatas não aceita fazer tratamento de fisioterapia. Antônio reúne Ramiro e os capangas para ir atrás de Vinícius na mata. Caio pede ajuda a Marino para impedir Antônio de matar Vinícius. Antônio atira em Vinícius. Antônio manda os capangas jogarem Vinícius no rio. Antônio debocha dos policiais e diz que estava caçando javali. Luide salva a Angelina do ataque de Irene. Nina comenta com Anneli que achou estranho a intimidade entre Hélio e Agatha. Irene e Antônio discutem dentro de casa. Luide, Caio e Ademir tentam acalmar Irene e Antônio. Anneli escuta uma conversa entre Hélio e Agatha e descobre que, sobre o parentesco entre os dois, Jurecé encontra Vinícius na manga do rio e o leva para a aldeia. Irene declara guerra a Antônio. Ruani avisa a Jurecé que a polícia está à procura de Vinícius. Jônatas diz a Jussara que a vida não tem mais sentido para ele. Irene avisa a Antônio que não dará o divórcio ao marido. Caio socorre Aline que desmaia dentro do trato em movimento. Anneli conta a Luide que Hélio é filho de Agatha e que descobriu que o engenheiro pode estar planejando dar um golpe em Petra. Inzo alerta a Antônio para a possibilidade de descobrir sobre o desafaque na comparativa. Agatha aceita o pedido de casamento de Antônio durante um jantar a dois. Sobre os olhos dos clientes do restaurante. Lucinda leva Aline ao hospital e descobre que está grávida. Aline fica preocupada com a notícia da gravidez e pede a Lucinda que não conte a Caio. Carlos Luan, irmão de Ruani, consegue retirar a bala do corpo de Vinícius e avisa a jurecer que o rapaz irá sobreviver. Hélio consegue convencer Luide e Anneli de que não é filho de Agatha. Anneli teme que Agatha faça mal a Luide. Kevin ouve Ramiro se recusar a matar Agatha e confirma para Irene que Vinícius foi o morto por Antônio. Irene não aceita a proposta de partilhar de bens para o divórcio apresentada por Silvério. Iraí diz ao pai que Vinícius perdeu a memória. Antônio promove um jantar especial em sua casa para apresentar Agatha como sua futura esposa e Irene fica furiosa. Luide ampara Irene e aí impede a Caio de entrar na aldeia. Caio fica chocado ao saber por Fro que foi Agatha que levou Antônio para fragar a Irene com Vinícius. Petla surpreende a todos da família ao chegar repentivamente e dizer que votou para ajudar a Irene. Marino consegue obter o arquivamento e garante seu cargo como delegado de Nova Primavera. Jurecer mostra a Vinícius a Caio e diz que o rapaz sobreviveu mas perdeu a memória. E aí E aí E aí Vamos lá.